Olá gente, vou mostrar agora como transformar, salvar um arquivo de MIDI para WAV, no próprio teclado mesmo. O MIDI que eu gravei, eu fiz um vídeo anterior, até vou deixar o link no canal, que era ensinando como gravar os MIDI, como gravar um arquivo MIDI com ritmo e depois acrescentar mais instrumentos no mesmo MIDI. Então, agora eu vou mostrar como passar esse MIDI para WAV. Queríamos que você quer um arquivo com um pouco mais de qualidade, enfim, você quer transformar ele em WAV. Então, esse vídeo a gente vai ensinar, tá bom? Eu entrando aqui no pendrive, no USB, eu tenho um pendrive conectado aqui e lá tem um MIDI. Então, por essa tela a gente navega aqui, até chegar no MIDI. Lembrando que esse aqui é um teclado SX600, mas serve também para os teclados 670, os outros modelos também. É tudo meio parecido. Então, você entra no MIDI, que é esse do meio. Você vai percorrendo a tela, tem várias opções aqui. Entra no MIDI, então entra. Aqui só tem um, se tivesse mais, ia aparecer mais, mas eu só tenho um aqui. Então, esse é o arquivo MIDI que eu quero transformar em WAV. Mas pode ser um MIDI que você baixou na internet, esteja aqui, você consegue transformar em WAV tranquilo. Então, se eu botar ele para rodar... Vai rodar normal. Então, é muito fácil para transformar em WAV. Você vem aqui em USB áudio, aperta aqui. Ele já cai direto nessa parte aqui, onde tem o rack para gravar. E você vai aqui no 2, embaixo, você vai apertar o rack. Ele já está preparado para gravar. É interessante que o MIDI está no pendrive e o áudio a gente vai gravar no pendrive também. Ele já vai direcionar direto para o pendrive. Ele fica piscando aqui, é, dá para ver, fica piscando. Mas agora para gravar não é esse que eu tenho que apertar novamente. Dá a sensação que é esse, mas é o do lado, é o play que eu tenho que apertar. No que eu apertar o play, ele começa a gravar. E aí eu vou disparar o MIDI aqui, porque o MIDI a gente dispara por aqui. Então, é bem fácil. Eu vou botar ele para gravar e vou largar o MIDI. Vou largar um pedacinho, só para vocês verem como é que fica. Começou a gravar, agora eu vou largar. Ok, parei ele aqui e preciso parar esse aqui também, que ele está gravando ainda. Eu paro ele aqui. Isso é bom ser para você cuidar. Quando você vai gravar um wave, quando você botou para gravar aqui, você já bota o MIDI em rodar. Porque se não, depois vai dar aquele tempo que você tem que esperar até que a música comece a tocar. Então, botou para gravar, já dispara o MIDI. Ok, finalizou aqui, gravou. Agora onde é que eu vou para salvar? Aqui no lado está escrito salve, seleção ou seleção. Você aperta aqui. Ele já vem, o áudio já está aqui. Está meio embaçado, mas é o áudio que está aqui. Esse branco aí é o áudio. Ele está escrito áudio 002. Só isso. Então, eu vou colocar um nome. Aqui no cantinho está escrito nome. Caso não apareça isso aqui, essas ferramentinhas embaixo, ele pode ser que ele esteja assim. Aí você só precisa apertar aqui, onde ele está escrito file, aí ele abre todas as ferramentas. Eu aperto aqui embaixo o nome. Ok, dou um ok aqui. Aí ele vem para a opção de colocar nome. Então, eu vou apagar o que está aqui no delete, eu vou apagando e vou colocar o nome que eu quiser. Vou colocar isso não é amor, que é o nome da música. É, mais um S. Agora o O. Um espaço a gente dá aqui. Não. Não. Isso não é amor. Ok. Está o nome pronto. Então, eu vou botar um ok aqui. Pronto. Está aí o áudio, tá? E agora ele está no pendrive salvo. Então, eu vou sair fora de tudo, tá? Como se eu tivesse ligado o teclado agora, ele estaria assim. Então, agora eu não vou mais aqui em MIDI. Para mim achar esse arquivo em WAV, eu tenho que aqui onde está escrito áudio, ó. Aqui no ladinho aqui, tá? Lembrando que, às vezes, alguns teclados podem ser o caminho, pode ser diferente, tá? Mas o 670 é um caminho praticamente parecido, tá? Aí você vem para cá. É. Não está escrito áudio. Dá um enter. Pronto. O áudio está aqui. Já em WAV. Aí você não vai vir aqui para rodar, tá? Você vai ter que rodar ele. Você pode apertar nesse botão aqui USB, que está aqui. Ou vir aqui, ó, né? Ou você aperta em duas opções, tá? Vamos por esse aqui. Mas se não, você vem aqui em Close também, ó. Aí vem aqui Audio Play. Você botou Play aqui, ele já vem aqui, ó. Já vai começar a tocar. Se você apertar aqui, ele vem para o mesmo lugar, tá? Então, pronto. Está aqui o MIDI transformado em WAV. Agora ele já não é mais o MIDI, ele já é um arquivo de WAV. Porém, o arquivo WAV você não consegue trabalhar com transpose, aumentar o tom, baixar o tom. Isso você não... Ele não obedece as funções do tempo, nada. Ele apenas reproduz. Então, você tem que programar o MIDI no tom que você quer já e gravar já no tom certinho, tá? Para ele ficar já tudo ok naquela versão que você quer. Depois você grava, ok? Então, essa é uma maneira de você fazer, transformar o MIDI em WAV, ok? Valeu, gente! Tchau, gente!